O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Que nos trazem, pois, no vencaremos na vitória! A CIDADE NO BRASIL Para você que se liga no site Travinha Esportes, estamos de volta para o segundo jogo aqui da Taça Nordeste de Beisebol Entre Salvador B e Náutico B Salvador Anisa B contra Náutico B Segundo jogo aí da Taça Nordeste de Beisebol, válido pela segunda divisão aqui, né? Da Taça Nordeste de Beisebol, mais uma vez comigo Eric Nakano E nós já temos aqui já as escalações das equipes aqui Eric Vamos ver quem vai começar na rebate vai ser a equipe do Salvador Vamos dar defesa então, a equipe do Náutico Deixa eu ver aqui, esse aqui é a equipe do Salvador Essa aqui qual é a equipe agora aqui rapaz? Náutico B Esse é o Náutico então Nós temos o, começar então pelo arremessador aqui, isso? O número um, o Ângelo O Ângelo então é o arremessador da equipe do Náutico Camisa número dois, o Felipe É o receptor da equipe do Náutico O primeira base é o Sandro Ou Leandro aqui, acho que é Leandro 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 então, ah, tá colando um livrinho aí, né? Ah, muito bom E eu olhando os da rancha aqui Tá bom, tu vai me corrigindo Eu vou levando pra porrada aqui e tu vai corrigindo aí, tá bom? Vamos ver então A segunda base é o Richard Camisa número... Richard Três É a camisa número três, o Richard O terceira base é o Eric, olha aí Teu... Eric Teu chará Lessa É isso aí O Eric Lessa, o camisa número quarenta e dois O shortstop aqui, o interbase é o Brian É o Brian, camisa número vinte e três, isso? Brian, deixa eu ver Aqui tá Brian, aqui pelo menos Brian É, eu tô enxergando Brian, é Bruno aqui Brian, aqui tá Brian É, Brian É, Brian, camisa número vinte e três da equipe Náutico Depois temos o defensor direito aqui, a Rayla A Rayla Matsumori Sim, do grupo beisebol É, do grupo beisebol Centerfield nós temos o Glauber Camisa número oitenta e oito Isso E depois no... Right field Não, não, left field aqui, isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu não fiz troca aqui Left é a Rayla Left é a Rayla, né? Tá, left é a Rayla O Mario Right field é o Mario Isso aí então, o Mario Almeida, camisa número sessenta e quatro E nós já começamos então aqui, play ball no travinha Para Salvador B e Náutico B Pela segunda divisão É, isso aí, segunda divisão da Taça Nordeste Beisebol Nós temos no bastão, camisa número dezenove da equipe do Salvador O Marcelo, ele que é a segunda base Esse aí eu acho que é Marcelo Marcelo, acho que é o... Peraí Ah, tá colando o livrinho, agora demorou pra baixar agora, né? Aham, né amigo? É que na verdade não tá o nome de todo mundo aqui não Tô só uma parte dos nomes Essa é uma primeira edição do livrinho ali, acabou O jovem do sol E já tem aí o que? Nós temos aí... Nós temos, deixa eu ver lá Se não me engano... Nós temos três bolas Três bolas, um strike, isso? Três bolas, um strike? Deve ser o Marcelo Chimizu Marcelo Chimizu Chimizu, não, desculpa É Mizushima Mizushima Acho que é irmão do... Filho do Roberto Chimizu Filho do Roberto Chimizu Então nós temos contagem cheia já Três bolas, dois strikes Essa é a Taça Nordeste Beisebol Que você acompanha ao vivo e exclusivo aqui no site de Travista Conseguiu a rebate da alta lá para... O Bates É a Raila lá, rapaz Não, a Raila tá no left A Raila tá no left Tá, ok Aqui é o... Rightfield O Mário O Mário O Mário Almeida Tá ali o Mário Almeida, então Titubiu um pouco, mas fez a eliminação Foi um fly bem out Essa categoria B aqui Eu não sei se na A também não tem nada a ver Mas a B tá proporcionando esse misto, né? Esse mix aí, mulheres jogando também É uma tendência que a gente, na verdade, tem seguido Desde o torneio nacional também De proporcionar às meninas a oportunidade de jogar Uma vez que é muito difícil ter times femininos, né? Em cada estado e tudo Ainda não é... Conseguiu a eliminação? Conseguiu a eliminação ali Primeira base A rebatida do Diego Chimizo Acabou rebatendo alta demais E a equipe ia pra fora a bola, né? Essa é um fall ball Mas o primeira base tava ligado Não ratiou lá Não titubeou E foi lá e pegou essa bolinha no ar lá Um fly out Leandro Silveira Que fez essa eliminação agora Então dois altos já Pra equipe do Náutico B Que tá começando muito bem Pra um time B Que tem uma boa postura na defesa E agora vai o... Iohi... Iohi... Iohito, isso? Ioti? Iohiti Iohiti Quando é que tem som de R ou não tem aqui, rapaz? Pra facilitar o nome dele é Leandra Iohiti Tá, é Iohiti Agora não esqueço mais Iohiti Ele foi o responsável por nos buscar lá no aeroporto É, na verdade ele foi o... Contra-regra geral Contra-regra geral aqui Provenciou toda a parte aí de hospedagem De... Traz e leva de aeroporto É, fantástico o rapaz que nos ajudou ontem aqui Inclusive a parte de... Internet também Ele deu uma levantada na galera pra correr atrás Então... Tempo todo, tempo todo aqui Ele nos ajudou aqui Fantástico ele aí Precisa de alguma coisa Olha, sem palavras Aí o pessoal aí na recepção aí O pessoal da Bahia aí Então, nós temos agora aí Três bolas E provavelmente um strike aí, né? Temos um strike agora aí Com dois eliminados da equipe do Náutico Nenhum corredor em base Começando, como você disse Começando bem a equipe do Náutico, né Eric? Isso aí Duas eliminações já Acabou aí o quarto arremesso ruim Do camisa número 16 Da equipe do... Do Náutico É o arremessador Camisa número 16 O Ângelo Ele acabou não... Não foi muito legal não Arremesso Portanto Vai pra primeira base O... Iote, é isso? Ioite 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 Leandro Ioite Leandro Cano Vamos botar assim Leandro Ioite Cano Leandro Cano Ah, é Cano mesmo aí Leandro, é É mesmo Ioite Cano Aqui o pessoal do Lins Tá mandando abraço Falando que tá prestigiando a Taça Nordeste Pessoal de Itapê Também Pessoal de São Paulo, né? Olha aí o pessoal de São Paulo São José White Eagles Também de São José de São Paulo Legal, galera aí do Torneio de São Paulo de Becebo Galera assistindo em peso aqui A Taça Nordeste Ioite foi lá pra segunda base Viu, Eric? Já roubou? Já roubou lá a segunda base Olha aí, ó Pede tempo esse rapaz Não Nós temos... E ó, uma rebatida foi ali Acabou passando pelo terceira base E aí veio o Ioite aqui, olha só Olha só o homem aí que nos carregou do aeroporto pra cá E tá aí marcando, anotando o primeiro ponto pra equipe do Salvador Recuperando a entrada aqui pro Salvador E aí, ô Eric Primeiro ponto com dois outs Boa batida Na verdade foi um erro do terceira base De recepção do Eric Lessa Terceira base do Náutico B Deixou passar entre as pernas Mas tá aí um ponto anotado pro Salvador E é um bom início aí pra equipe Número 43 agora no bastão Número 43 daí que é o Felipe Da equipe do Salvador É ele quem... Felipe Zacarias Olha aí É isso, não? Não É esse Zacarias, não É o momento trapalhões aqui É, não, não é esse aí então Então tá bom Transmissão do Travim Esportes Travim Esportes também é cultura Trapalhões Ai meu Deus do céu Nós temos aí uma bola, um strike Que está no bastão então É o Felipe Eu não tô lendo errado aqui não É o camisa número 23 É o Felipe Zacarias, não é isso? Pera aí agora É o Felipe, isso Felipe E ó, passe de bola Passe de bola não Um wide pitch, né? Foi erro do arremessador, acredito Olha só Aí avançou mais uma base ali Explique isso aí pro pessoal Que está em casa assistindo O que que é? Um wide pitch? Exatamente É um arremesso selvagem Arremesso selvagem? É até de sacanagem Arremesso selvagem quando tomou uma bolada É isso que é um arremesso selvagem? Não, eles chamam isso Porque é um arremesso descontrolado Do pitch, né? Ou seja, a bola acabou passando aqui Pelo receptor, é isso? Porque quando é erro do arremessador Opa, batida no pitch É boa pegada, hein? É tranquilo E acabou sendo eliminado E não vai valer essa corrida aqui Exatamente É você vendo o detalhe ali Boa pegada do arremessador E da equipe do Náutico Camisa número 16 O Ângelo Acabou pegando essa bola Tocando pro primeira base Que era o Leandro O Leandro ali E acabou então Eliminando o terceiro rebatedor Da equipe da equipe do Salvador Por enquanto Nesse sentido Dá pra se esperar muita coisa Do Náutico A também, né? Que é o time principal Deve estar bem forte Então pra ter esse pessoal Atual campeão O atual campeão O atual campeão Então vai defender o título aqui Na casa do Salvador Anisa Isso E olha só que interessante Quem tá arremessando Pelo Salvador Olha que legal É o presidente da associação Do Anisa O Sr. Roberto Mizushima Que idade que tem o Roberto? Uma boa pergunta Uma boa pergunta Mais de 60 Ou menos de 60? Essa é uma questão assim Que é Vou deixar pra Pra gente descobrir Mais tarde Numa entrevista com ele Pessoalmente Se ele quiser revelar É Daqui a pouco vai perguntar Qual a sua idade Pra quem quer saber Aí toma dessas E eu fico sem O que de responder Na tréplica Não podemos esquecer Que a Anisa Tá organizando o torneio Travinha Esportes Todos os esportes No seu canal No seu canal É a saída Agora assim Nosso placar Ele tá Certinho Corrigido Salvador Na parte de Já acabou Acabou de acabar Com o perdão Da redundância A primeira A parte alta Da primeira entrada Conseguiu notar Uma corrida E agora o Náutico Quem vai pro bastão O Salvador Conseguiu dar Uma boa recuperada Com O Leandro Kahn Que eu sempre Vou confundir O nome dele Iô Iô It Iô It Iô It Iô It Iô It Iô It O CH acho que é mudo Então tá O Iô It Leandro Iô It Ele que acabou É o 8 É o 8 Ah sim 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 Posição 8 Tá certo É o center Tá certo Então é o center field O defensor central Da equipe Do Náutico Nós já temos aí Duas bolas Nem um strike Acabou de entrar primeiro Ah então Duas bolas E um strike É o Roberto Competições de beisebol E terceira idade Predominância japonesa Eu não tô louco É o No Brasil No caso da coluna japonesa Tem torneios aí Até setentão Olha aí Imagina Gente com setenta e poucos anos Jogando né Ainda E jogando bem Às vezes até melhor Do que muito jovem Né Acho que é aquilo né O japonês é conhecido Pela longevidade né Pela comida saudável E tudo Acho que uma dieta saudável Exercícios e Só encareceu agora Com a crise do sushi Sashimi E agora acabou Ficando caro É Com um pouco mais caro Mas Não é só isso Seja como for Então acho que Nesse sentido Também a longevidade Do atleta Acontece por causa disso E temos aí O Ichiro Suzuki Que é 41 42 anos agora Se eu não me engano Atuando ainda Na media Olha lá Eu ia falar agora O Glauber Ele tinha no fim Um quarto arremesso ruim Do Roberto Ele foi pra primeira base E agora conseguiu Um roubo de base Lá na segunda Camisa no 88 O Glauber Da equipe do Náutico Colocando já um corredor Então lá na segunda base Nós temos uma bola Nem um strike E agora ali O Juizão pediu ali Tempo ali O que foi pra ver Se tá machucado lá né É Acho que é pra amarrar O sapato Pediu tempo Pra amarrar o sapato Aí no bastão Agora o senhor Brian Brian Cohn É isso? É Brian Cohn Isso aí É ele que está no bastão Com a amarrar o número 23 Da equipe do Náutico Esse é um jogador Que nem estava na lista original Então deve ser um jogador novo Ainda no Náutico Que não Estava confirmado pra vir Eu acho Bom remesso aí Do Roberto Uma bola Um strike Seu comecinho de jogo Parte Uma rebatida Lá pro defensor central Que será que vai chegar Chegou E linda a defesa É Eric Linda a defesa Defensor central Boa defesa E lança a bola aqui Na primeira base Pra tentar eliminar Aliás Está eliminando Ele lançou aqui Na primeira base Que é o jogador Acho que é a posição Mais próxima ali Dele Eu não entendi Essa posição Porque ele lançou Na segunda ali Acho que foi a mais próxima Aqui que ele estava O corpo estava posicionado Pra ele tocar na primeira Acho que estava melhor posicionado Ele pegou e se desequilibrou Aí deve ter jogado Realmente pra segunda base Pelo menos parou aqui Só que aí Espertamente O Glauber Avançou E aí nós temos então Foi uma boa pegada Do Diego Chimizu Foi uma boa pegada Ele fez uma ótima pegada Noção boa De tempo ali De profundidade Estava mais até pro Nightfield Vou dizer que o defensor direito Poderia ter se movido Também nessa bola Mas Como ele estava já correndo Em direção Agora vai um fly out Acho que sim O Roberto vai Bem posicionado ali O Roberto Está aí o arremessador Da equipe do Salvador 60 talvez Tem alguma ligação Talvez na idade Quem sabe Será? Vamos lá Eu estou achando Estou achando Que tem alguma ligação Então Vamos fazer uma entrevista Exclusiva com o Roberto Só pra descobrir a idade dele Isso e muito mais Aguardem vocês aí Na transmissão Do Travinho Esportes E agora vai o Roberto Então o Camisa 60 acabou conseguindo Essa eliminação aí Segundo eliminado Da equipe do Náutico Agora ele já Mantém o corredor da terceira base Ali esperto ali Se bem que agora também Tem que ser uma Uma rebatida Não tem como ele roubar Home plate Ou tem No arremesso Só se passar aqui pelo Pelo receptor Existe roubo de base Claro Com terceira base Mas tem que ser muito bom Um bom corredor Saber O momento certo Pra poder roubar O movimento do Roberto é grande Ele faz aquele Windup completo E nessa posição Que ele está se posicionando ali Essa forma de posicionamento Desculpa Ele não consegue lançar Pra base Ele não pode arremessar Pra base Fazendo windup Daquele jeito Ele tem que estar De set position Então Dá Dá Só que Aí você está falando Corredores de experientes Mas é muito raga Não é comum ver isso Roubo de É difícil Eu até hoje não vi É uma jogada arriscada De qualquer jeito É um desespero Talvez A gente já teve Um jogador Na equipe lá do Rio Cariocas Que gostava de fazer Essas coisas Quarto arremesso ruim Um abraço pro Craig Quarto arremesso ruim Do Do Roberto Vai pra primeira base O Camisa Deixa eu ver quem estava aqui Rebatendo Era o Leandro O Leandro Que estava no bastão Leandro Silveira Leandro Silveira E acabou E agora vai O teu charaí O Eric Camisa número 42 É da equipe do Náutico Eric Lessa Terceira base Strike Que bom arremesso Isso mesmo É sim Tá aqui Camisa número 42 Eric Lessa Teu charaí Eric Mas diz que esse joga né É Eu acho que Assim Ele começou um pouco mal né Deixou a bola passar embaixo das pernas Mas tudo bem Ah que corneta É Tá louco Deixemos por isso Você quer transmitir o seu evento ao vivo esportivo na web igual a taça nordeste de beisebol Então entre em contato com a equipe do site Travinha Esportes através do nosso e-mail contato arroba travinha.com.br Para saber como Strike out Tá aí ó Strike out Travinha Esportes Todos os esportes em um só canal Strike out Aí conseguiu Zerar Zerar essa entrada aí pra equipe do ataque do Náutico aí Roberto Mizushima Tá ali sendo muito cumprimentado Mostrando que ainda tem muita E aplaudido inclusive Muito pra jogar Pelo pessoal do Náutico também aqui Ele é muito aplaudido aqui pelo pessoal do Náutico Roberto que aí é um dos principais organizadores dessa atração nordeste né Presidente da associação Anisa que tá sediando essa taça nordeste de 4ª edição E é um dos responsáveis de trazer essa parceria aqui também do Travinha Esportes e torneio nacional Pro torneio aqui em Salvador A gente espera tá realmente transformando isso em uma continuidade Um link pra que a gente possa tá trazendo todos os atletas, jogadores Os dois times do Nordeste Pra disputando campeonatos brasileiros né E com isso a gente consiga fazer essa integração Porque Nordeste hoje se não me engano seria a potência A potência não, mas o polo mais novo do beisebol do Brasil É, mas em questão de organização Estão mostrando uma organização realmente muito boa aqui Então é, vamos dizer, é um polo promissor né Pro futuro do beisebol brasileiro que hoje tá mais centrado em São Paulo, mais centrado no Paraná, Mato Grosso do Sul né É, mas realmente o Nordeste tá de parabéns aí Galera muito, muito motivada né Aí então, essa aqui é a taça nordeste de beisebol que você acompanha ao vivo e exclusivo aqui no Travinha Esportes Daqui a pouquinho a galera que tá participando aí no chat Daqui a pouquinho a gente já lê mais comentários Do pessoal aí que está participando pelo Brasil afora dessa transmissão exclusiva do Travinha Esportes Vamos agora dar início nessa parte alta da segunda entrada No bastão vai o camisa aí, eu não consegui identificar E eu me perdi aqui na minha contagem aqui Camisa número 5, então o Ellington O Ellington Ele que é o catcher Da equipe do receptor né, da equipe do Salvador O Ellington é ele quem vai pro bastão e pra equipe aí do Salvador dando início nessa segunda entrada Aí você vê no detalhe, camisa número 5, o Ellington E aí já passou no vácuo Primeiro arremesso Uma bola, um strike, já deu outro arremesso que eu acabei não vendo, é isso? Tá bom, passei, eu que passei no vácuo também aqui Fui olhar aqui pra ver quem tava participando aqui do chat É, pessoal de Itapê Baseball É o pessoal aí E aí acabou, acabou, acabou sendo ali um arremesso ruim E acabou avançando pra primeira base ali, o camisa número 5, o Ellington Colocando um corredor então já a equipe do Salvador Na primeira base É agora que vai pro bastão, camisa número 23 É o Felipe Felipe, camisa número 23 da equipe do Salvador Uma bola nem um strike E aqui deu uma aliviada agora o calor, hein Eric? As nuvens, eu vou te confessar e eu acho que os jogadores também que eu não fico triste Com essas nuvens aqui, aliviando um pouco esse sol Que é quente É, eu acho até que a gente tá com um pouco de sorte do tempo que tá um pouco parcialmente nublado, né? Feita aquela chuvinha de manhã que também deu uma esfriada no tempo Tá lá um roubo de base na segunda base O Ellington Roubou bem Conseguiu roubar bem a base lá e chegou inteiro, hein? Chegou de pé, não precisou nem dar carrinho, não precisa dar nada Eu tô gostando, eu não sei se você tá gostando também, mas eu tô gostando do nível técnico desse jogo Tá dizendo até que... Rapaz Talvez eles careçam um pouco mais de batida com os times, né? Da primeira divisão Mas, ó, tecnicamente, defensivamente falando Direitinho, né? As equipes estão bem postadas, sabem o que tem que fazer Estão bem mais... Estão melhor treinadas, né? A pressão que dá, né? Se prepararam melhor pra esse torneio Duas, três bolas, um strike Quem está no bastão Ali agora foi o... Agora vamos ver, é Makoto isso? Número 74? Vamos ver quem está no bastão aí da equipe do Salvador Tem com um corredor na primeira e na segunda base Deixa eu ver, é o camisa número 74 É Makoto, é isso? Olha lá, conseguiu uma rebatida Lá no interbase Vai ter um double? Não, passou E acabou passando ele pela primeira base, mas Não quis arriscar o Wellington ali na terceira base Agora querendo tentar marcar um pontinho aqui pra equipe do Salvador Mas conseguiu uma eliminação aí a equipe Do Náutico Com o camisa número 23 ali Recebeu bem essa bola ali O interbase Da equipe Do Náutico O Brian Cole Brian Cole Ele mesmo que conseguiu É o Roberto agora Roberto Mizushima no bastão Olha aí Ui, alto demais o arremesso Conseguiu um roubo de base lá na segunda base E vai matar aqui O primeiro ponto A equipe do Salvador Muito ligado o Wellington Porque A segunda base acabou lá Recebendo Não levou muita fé, eu acho Que ele ia fazer isso aqui Isso aí, gente É uma jogada muito padrão É coisa que não pode bobear Você tem um corredor na primeira E um corredor na terceira Você força o roubo, né? Da primeira base pra segunda E aí o terceiro é Se o Ketiro A defesa cair na Nessa Nessa Coisas vão jogar a bola Pra segunda E ele aproveita pra roubar A home, né? Então Tem que ficar bem ligado Não pode deixar Esse ponto entrar Dessa forma não E tá lá É Jogada básica É o Aqui é Makoto Que eu tô enxergando aqui Confere É Makoto Que eu tô enxergando aqui Makoto É, Makoto Conseguiu conquistar então lá A terceira Roubar a terceira base Nós temos aí Duas bolas Nem um strike Agora o primeiro strike Da equipe do Náutico Com O Ângelo Que está no arremesso Ali pra equipe do Náutico Pena que a gente não consegue Ter umas estatísticas Aqui, né Eric? Ah, isso seria Isso faz uma falta Na 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 transmissão Porque você fica Acaba Eu tenho que preencher o espaço Não vou ficar em silêncio Então a gente fica aqui Tentando trazer outros tipos De conteúdo Porque o pessoal que tem lá Nas transmissões E a SPN Já tem tudo prontinho Isso aí chega pronto A informação do jogador É mastigado Na verdade tem até Aqueles informações Já online Da MLB É, até no cinema Quanto foi Mas é aquilo, né Isso aí com o tempo Acho que a gente vai ter condição A gente tá proporcionando Esse tipo de coisa Hoje a gente trabalha com, né Orçamento limitado Elenco limitado Dentro das condições Que a gente consegue oferecer Acabou passando ali Pelo Interbase Desculpa, Eric Conseguiu uma rebatida simples Acabou passando Pelo Interbase Ali, ó E veio uma conta E faz festinha ali Faz dancinha Na chegada Marcando o terceiro ponto Pra equipe do Salvador Exato O Salvador vai abrindo Aos pouquinhos Mais uma vez O placar Né E essa batidinha Atrás do Shawstop Foi uma infelicidade O Shawstop Tava adiantado Não deu pra fazer nada Não deu pra fazer nada Né É Vai esticando aí Aos pouquinhos Pontinho por pontinho O Salvador vai Abrindo a diferença Mas voltando Na questão De ter ou não O pessoal da estatística Acho que com o tempo A gente chega lá Né Os times também As torneias também Tão começando a ter Os seus próprios scores O pessoal que faz Né Anotação e tudo Existem hoje aplicativos Que facilitam a vida Também de quem quer anotar Aprender a anotar Né Pode botar até no celular Hoje em dia Esses aplicativos Então Estudo aos pouquinhos Acho que vai facilitar Vão aparecer mais pessoas Capacitadas Pra estar nos ajudando Com esse tipo de serviço Né E é claro Na medida que também Houver mais orçamento Mais coisas Pra gente poder trazer Profissionais Pra estar trabalhando Na transmissão Só respeito Nisso né A gente vai poder Que é uma equipe O pessoal que O beisebol Eu acho que é um dos esportes Que exige Uma É a maior equipe Na verdade Porque São muitas anotações Pra se fazer Na transmissão mesmo Olha lá Uma rebatida Será que ela vai? Não vai Foi lá no center Caiu Conseguiu uma rebatida Deixou cair a bola ainda Ai deixou cair Foi dupla Foi o 60 Que tava no bolo Ficou no meio O corredor Ficou no meio O corredor O Roberto não conseguiu O Roberto Rapaz Correndo Ai agora Pegaram ali no sanduíche Ih Mas acho que E olha só Vai se deixar cair Errou Errou E olha só O Roberto vai avançar Olha só Ah meu Deus Vem ele aqui Consegue Ele vai marcar Marcou o ponto Consegue o ponto Roberto Roberto Mizushima Não sabemos ainda 60 anos Mas Olha só Conseguiu driblar Defesa adversária Erick O que eu posso dizer é o seguinte Correu como um guri Correu como um guri Correu como um guri Acreditou Impressionante Impressionante Rapaz do céu Eu tava dando já Como eliminado ali Entre a segunda e a terceira Aí erraram a bola ali Bobeira mesmo Deixaram a bola passar Ah e aí o Roberto Ao invés de parar na terceira Foi pra Roma Ele é usado mesmo Não quis nem saber Não quis nem saber O Roberto conseguiu Foi pra Roma Marcou o ponto Tá aí então O Roberto adotando Mais um pontinho Pra equipe do Salvador 4 a 0 Vai abrir uma boa vantagem A equipe do Salvador Pois é Agora o Náutico tem que ficar ligado Porque não pode deixar Esticar mais do que isso não A gente agora tem Uma eliminação ainda Né Com o corredor na terceira Quer dizer Mais chance de ponta Ainda pra Salvador Eu acho que o Náutico Tem que começar A se preocupar aí Fechar logo esse inning Não deixar Aumentar ainda mais O sangramento Quem tá lá na Quem tá lá na terceira base É o Marcelo Camisa número 19 Quem tá no bastão aqui Deixa eu ver É o Camisa número 21 Deixa eu ver se eu confio Ah isso é o 21 Não, não é 21 não Eu não tô conseguindo Enxergar direito Aqui a numeração dele aqui Deixa eu ver Não consigo Mas bom Daqui a pouquinho Já sabemos Quem vai tá Quentando vai É o 11 É o 11 É o Diego Diego Chimizu Chimizu? Chimizu Chimizu Perfeito É ele mesmo Diego Chimizu É o que fez aquela pegada Ali atrás Corre bem É o orgulho do pai É o orgulho do pai Gritaram aqui É o orgulho do pai Olha o orgulho do pai Olha o orgulho do pai Aí Boa rebatida Ih a Raila foi correr lá É a Raila vai buscar Essa bola longe Tá ali passou pela segunda Três tripla Tripla Será que será? Ai 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 Tripla Ah não Eu não entendi O que que esperou Pra arremessar ali O Interbase O que que ele esperou É na verdade Não tem que tocar agora ali Na primeira terceira né Virou e tava procurando corredor ainda Já tava passando Já tava passando Mas ok Uma rebatida tripla Era direta Era direta Seja como for Tá ai ó Que nem o pai O orgulho do pai Tá lá na terceira base Diego Chimizo mostrando Que também sabe Uma rebatida Sacana Eu diria Porque ela foi Passou em cima da terceira base E foi pra fora Aí a Raila teve que Buscar essa bola longe lá né A Raila Que é do grupo beisebol Tá lá hoje Jogando aqui pelo Náutico Aí um arremesso muito baixo Bastão Leandro Cano O famoso Ioichi 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 Leandro Ioichi Cano Ele que é o camisa Número 22 Da equipe do Salvador Tá então 5 a 0 Vai vencendo E o corredor lá na terceira base O orgulho do pai O Diego Chimizo Está lá na terceira base E esperto já ó Moleque corre hein Eric O moleque corre É Você viu aquela pegada dele No center field Ele pô Correu ali uns 20 metros Acho pra pegar aquela bola E é tudo uma noção né De profundo Nessa categoria iniciante Eu no caso Que comecei a jogar agora Tem que ter uma noção De profundidade Dessas bolas que vem alta Opa Opa Rebatida Quase um bante Quase sacrifício aqui Agora temos que salvar E não hein Conseguiu Conseguiu salvar Na primeira base E praticamente um bante Pra terceira Entrou o ponto E ainda conseguiu salvar Na primeira base Tá aí o Leandro Então conseguindo Uma rebatida Quase que de sacrifício Aqui né Eric A rebatida do Leandro Conseguiu aqui E o Diego Chimil Anotou mais uma corrida Aqui pra equipe Do Salvador 6x0 Essa é a taça Nordeste de beisebol Que você acompanha ao vivo E com exclusividade Aqui no Trevinha Esportes E agora claro Que a gente foi lá Bater um papinho Com o arremessador Camisa número 16 Da equipe O Ângelo Da equipe do Náutico Ali o Ângelo Então foi bater um papo Com o Felipe Com o Felipe Deixa eu ver Do Motafili Tá mandando Um abraço aí Torcendo pelo Mauro e a Rayla Que também são jogadores Do Mavericks De São Paulo O Travinha Disse adeus Ah Que o Christian Kazoo Riwatashi Deu a sugestão O Travinha Disse adeus Ah não vai ficar Olha aí Agora que nós temos Um bastão ali no detalhe O camisa número 14 O Hélio É o Hélio Seguimos aí Com o nosso É Hélio Ou Elida Agora Agora eu já tô Acho que é Reida Deixa eu ver Reida agora Ih rapaz do céu Peraí Tá apagado aqui Pega o teu livrinho aí Meu amigo E me ajuda aqui Vamos lá Salvador né É a do Salvador E aí consegue Uma rebatida ali Uma terceira base Consegue eliminar O camisa Número Número 14 O Hélio É Hélio É Hélio ou tem Alguma coisa parecida Com isso Com o H Que começa o nome dele Não tem Ele não está nessa relação Mas acho que é Aqui eu juro que estou Lendo Hélio Hélio né É deve ser Hélio Camisa número 14 Camisa número 14 da equipe Do Salvador Acabou sendo eliminado ali Na terceira base Pelo defensor da terceira base Um fly out Portanto tem O seu segundo Corredor eliminado aí Segundo rebatedor eliminado aí A equipe do Salvador Esse arremesso aí Agora que vai No arremesso ali Olha uma rebatida Lá no center Será que ela foi 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 lá na mão E acabou deixando cair Acabou deixando cair Agora vem anotar Mais uma corrida aqui A equipe do Salvador Com camisa número 28 Leandro Cano 7 a 0 Consegue a liga Uma boa vantagem A equipe do Salvador Acabou deixando Escapulir ali a bola O que a gente vem elogiando Pela postura Na defesa E tudo Organizadinho Começou a marcar Bobeira agora Errando algumas jogadas Fáceis E esse fly out Especificamente Deveria ter sido Deveria ter acontecido Mas É Agora não adianta lamentar Agora não adianta lamentar O negócio é fechar o próximo Tem um corredor na segunda ainda Tomar cuidado Para não entrar esse ponto Quem está lá na segunda base É o camisa número 43 O Felipe E olha lá Já vai lá para a terceira Ai Deixou passar E vem aqui Para anotar Mais uma corrida Para o Salvador Vem na má vontade É rapaz Vem botando lá Pela boca De uma forma Que olha Pensei que ia sair o pulmão Pela boca Mas está ali ele Está aí comemorando com a equipe Anotando o oitavo Oitava corrida Para a equipe do Salvador Oito a zero Oito a zero Salvador Não vem para brincar não Os donos da casa Querem garantir realmente Essa edição da Taça Nordeste Estão jogando com tudo Vieram bem treinadas Vieram bem postadas Conhecem o campo Evidentemente também Então Estão ampliando Estão saindo Todas as duas equipes Estão saindo com boas vantagens No placar E Os adversários Estão tendo dificuldade Fazer essas alinações Também né E aí você vê no detalhe O Elton Camisa número 5 Da equipe do Salvador E aí quem vai para o bastão Agora Acertou o Elton Acabou acertando o Elton Não gostou muito o Elton Dói né Ainda mais que essa bola Foi no cotovelo ali Na altura do cotovelo E aí Se ela pega no famoso rádio ali O braço do cara não mexe Uma semana Queima E a bola de beisebola Uma vez que foi uma bolada Assim parecida Juro que pareceu Que o braço tinha queimado De tanta Subiu Aquela eletricidade né Nossa Aquele choque Ui Queimou E agora o bastão Aí o camisa número 23 Da equipe do Salvador Eric Os seus choques No beisebol Camisa número 23 Da equipe do Salvador O Felipe Roubo de base ali Na segunda base O Elton O Elton levou a segunda Não brinca em serviço O Elton É Esses rapazes são jovens Ainda correm bem Eu notei que esse time do Salvador Ele é até mais leve né Que o time do Salvador Então tem bons corredores aqui Essa Classificação no caso Pra você ver quem é de segunda Primeira divisão Enfim Isso aí Do torneio passa Provavelmente Lá no torneio nacional Vamos falar pelo torneio nacional de beisebol Tu cuida muito né Eric Pra não entrar jogador de seleção Que as vezes uma equipe coloca Que já fez parte do profissional Tu procura manter os jogadores realmente amadores Então não tem porque se chamar torneio nacional De beisebol Amador Enfim É o torneio nacional Ele Espera aí Vamos ter uma jogada aqui Agora o shortstop Demorou demais Demorou demais Não pegou não É Não pegou não O shortstop acabou demorando pegar Veio terceira base ali no fim Pra lançar essa bola Primeira e acabou não conseguindo Ficou salvo ali Camisa número 23 O Felipe O Felipe acabou ficando salvo ali na primeira base Mas Voltando do torneio nacional O nacional foi organizado inicialmente Pra dar oportunidade As pessoas que não conseguiam Participado das competições oficiais Da Confederação Brasileira Que já é um beisebol de alto nível Voltado pra clubes bem estruturados Que tem categoria de base Treinadores cubanos Toda a parafernária Toda a infraestrutura Pra jogar o beisebol Num nível superior Lógico que não estou dizendo Que nem existe nenhum clube profissional No beisebol brasileiro ainda não São todos amadores Porém O torneio nacional veio pra dar O apoio pra aquelas equipes Que não tem às vezes nem lugar pra jogar Então o cara joga numa praça Joga num campo de futebol Pratica na praia Então em cima disso A gente criou algumas regras Pra poder criar um torneio Que qualquer jogador De qualquer nível pudesse jogar E estabelecemos categorias Iniciante, amador, amador avançado Pra cada categoria dessas A gente estabeleceu um critério Pra justamente restringir A participação de atletas Que teoricamente já estão disputando Os torneios da Confederação Brasileira Já estão São atletas de seleção São atletas profissionais E que realmente não converia Estar jogando junto com iniciantes E aqui só a gente tem Mais um pontinho Que o Elton Camisa número 5 Acabou passando aqui pela Roma Anotando mais uma corrida Pra equipe do Salvador E o Salvador Coloca a corredor Aqui na terceira base Acabou sendo eliminado Então aqui o rebatedor Acabou sendo eliminado O batedor rodou? É, o batedor Não, acho que não A bola passou do Ketcher Acho que foi inclusive Erro do Ketcher nessa situação Uma coisa pro narrador É interessante olhar pro placar Coisa triste Tá aqui ó Tem uma bola Dois strikes Dois eliminados Senão teria acabado Já também essa entrada Essa parte alta Da segunda entrada Então por favor conclua Sim Então hoje a gente Já tem uma competição Mais bem dividida Bem estruturada Com times de Níveis semelhantes Já em cada categoria E aí sim Aí nas categorias de cima A gente já facilita Mais a entrada Desses atletas De, vamos dizer Alto nível Aqui do brasileiro Opa, batida pra terceira Erro do Lessa de novo Deixou a terceira Passar ali E aí passa aqui O camisa 923 Do Felipe Segundo erro Do Terceira Base É, segundo Eu vou chamar ele Começar a chamar ele de Lessa É, porque o Eric Tu não quer agora botar, né? Eu vou começar a chamar ele de Lessa Ô Lessa É, infelizmente É, dois erros aí De bobeira Mas tranquilo Só que divisão B O pessoal deve estar aprendendo Teoricamente é a galera Mais iniciante deles, né? Então Estamos aqui Estão aqui pra aprender mesmo E aí o Salvador Fecha 10 a 0 Nessa parte alta Dessa segunda entrada Abrindo uma grande vantagem Já aí, é o Eric? Sim Fall ball No bastão novamente Ele Roberto Roberto Mizushima É, rapaz Você pega Passa por ele pela rua Ali Ô senhor Tudo bem Vai ver o que esse senhor Faz com o bastão E vai ver o que ele faz No arremesso E vai ver o que ele faz Correndo É Tem muito pra ensinar ainda Pra esses meninos Muito pra ensinar Com essa Principalmente no arremesso Com a idade Enfim Você vai perdendo potência Mas olha lá Ui Ele tocou Essa lá bem no canto Mas foi fall ball E olha só, hein? Roberto aí no bastão Pra equipe do Salvador Já acertou Já mostrou Já começa a botar Assim uma preocupação No pitcher Que as duas que ele lançou Ele conseguiu o contato Conseguiu o hit ali A rebatida Fall ball Mas conseguiu Já mostra respeito Ele já fica esperto Olha só Acabou passando pelo catch Lá vai lá na primeira base Olha lá De novo lá De novo lá Pra primeira base E chegou E tá salvo Isso Ali Na primeira base E agora vai roubar A terceira Terceira base sendo roubada ali Ali foi o seguinte Foram quatro bolas Provavelmente ele avançou Por quatro bolas Avançou pra Primeira base Correndo já Pra ver se dá uma pressão Porque com quatro bolas E peça de bola O jogo ainda tá vivo Né? Então é Ele pode tentar avançar Outra base Aí o catch foi devolver Pro pitcher Erroneamente De uma forma Equivocada A bola passou pelo pitcher Também Aí o segunda base Aproveitou e roubou Tá na terceira Agora temos um na terceira E um na primeira base E o Roberto Provavelmente o Roberto Vai tentar avançar Será? Já? Sim Será? Do nada? Bom, aí também depende Afinal é É onze e meia da manhã O sol nem tá assim A pino Ainda bem que tem umas nuvens Mas mesmo assim nem tá quente Mas tem ventinho gostoso Até vindo agora aqui Rapaz Tá um ventinho bom Entrando aqui na Nossa cabine improvisada E nós temos uma bola Um strike Corredor Então na primeira E na terceira base A equipe do Salvador É o Cano que tá batendo Agora quem está batendo É o dezenove Da equipe do Salvador O Salvador dezenove Eu já te digo quem é ele Opa Out É o Marcelo É o Marcelo Náutico agora Mas a ideia Na segunda Como é que é o regulamento? É então A partir da primeira entrada Já tem cala de game Nesse torneio Né Eles tão colocando aqui Que Com a diferença de 14 Superior a 14 corridas Na segunda? Né Então já era Então não vai ter como mais Isso Não tem mais como ter cala de game Não Mas aí a partir já da primeira Quer dizer Após a segunda Parte baixa Tem uma das equipes que tiver A frente de placar Pra uma posição superior A nove corridas Ah Então já tá Então no caso A equipe do Náutico Ah é mesmo No jogo passado Nós tínhamos sete Sete ou oito Foi sete ou oito Foi no limite Então ali E depois que desandou Isso No último inning Aí não adiantou mais É Mas agora tem possibilidade Quer dizer Já tá em checkmate Já Ou seja A equipe do Náutico Então Se o Náutico tem que marcar É interessante esse tipo de De regulamento Até pra poder preservar O horário dos jogos Né Vai preservar mesmo Eu acho que esse aí Se acabar aqui agora A gente vai voltar Ao horário normal ou não? Que horas são agora? Nós temos onze horas e trinta e nove minutos Não A gente ainda tá atrasado A gente ainda tá atrasado É pra ter terminado onze e vinte O segundo jogo É Mas sabe como é Sempre né Vai dar uma compensada De repente pega o terceiro jogo aqui E daí mais um É É não Olha só Então tá aí ó Então tá em checkmate Como tu disse que a equipe do Náutico Ela precisa marcar o Náutico Ela precisa marcar no mínimo dois pontos Meus amigos Né Então Então O pessoal tá muito motivado mesmo Ó Conseguiu uma rebatida É importante É o camisa número três Jogador de softball É A Raíla pelo que eu sei É jogadora de softball Ainda é A Airtual antes Inclusive A Raíla que é conhecida aí no meio Por causa do grupo de beisebol Tá sempre envolvida com Com beisebol E seleção brasileira Ela tem muito contato com os jogadores Também né Eric É Ela hoje já quase agencia A seleção brasileira Exato Mas é Tá sempre aí envolvido em todos os eventos É uma pessoa bem participante No No esporte no meio Né Uma das motivadoras aí Da Do beisebol Nacional Importante ter pessoas assim né A gente vai motivar o esporte do país Tem a impressão de gente É Ajudando né A divulgar Ajudando a A promover o esporte Acho que É Tendo a união dessas pessoas Eu acho que o beisebol tem tudo pra crescer Inclusive a gente tá com um sloganzinho novo Pra esse torneio Né Só juntos o beisebol brasileiro É possível Só Juntos O beisebol brasileiro é possível É uma coisa bem simples Mas assim É bem pra deixar bem claro Que Tem muita gente que gosta de puxar a coisa Pra um lado Pro outro Dividir Não Eu faço melhor Eu faço melhor Eu fico feliz que não me passou esse banner Tá de sacanagem comigo né Exatamente Não mas tá Tá publicado aí Não se preocupe não Ah Mas eu ia ter lá Eu ia colocar outra via Inclusive tá no 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 Ah tá bom então Muito obrigado Muito obrigado Quando puder Pede pro Cezinha Dar um close Aqui na Na cabine Na cabine Que ele vai ver também O pâter embaixo É Tá bom Tá bom então Daqui a pouco a gente vai pedir pro Cezinha Então mostrar aqui Pra vocês vão ver Dar um alô Dar um alô aqui pra vocês Aqui pra mostrar de Opa Acabou sendo um strike out Strike out Ah Ela acabou sendo Eliminada então E nós temos já Primeiro rebatedor Primeiro rebatedor da equipe do Náutico Acabou sendo eliminado Tem um corredor na primeira base ali Então Meus amigos O Náutico precisa No mínimo de dois pontos Senão nós teremos o Cold Game Vai ser Cold Game rápido né É No nome de Deus Guarda o bastão com a mesa número 64 Da equipe Do Náutico É o Mario Almeida Na primeira É E foi Tá bem tranquilinho ali O Eu me esqueci o nome dele É que ajuda Da 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 Little League Ele agora é diretor da Little League Da de Varginha É o Edson Não Quem que tá ali na primeira base Ah meu Deus do céu É o Rony Rony É isso Ah sim 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 Ah é O Estúdio Ainda temos isso né Além de Presentes importantes Como o Consul Japonês O Calibre da Major League Nós temos o Calibre da Major League Nós temos também o pessoal da Little League Os Associações de Hábitos Anotadores Ajudando aqui na arbitragem né Então temos o Rony ali na primeira base Rony de De Vagem Grande Grande é Perto de Biuna ali Eu confundo muito com o Vaz Agora te vira Agora te informa Não mas é isso mesmo E rapaz Aqui pode ser eliminado Aqui E conseguiu ser salvo Só salvo Arremessou mal O Kester aqui Da equipe do Salvador É Foi bom Explicente Mas eu acho que Pois é Não sei se foi Explicente Pera aí O árbitro foi fazer alguma coisa Na corrida ele acabou Se batendo aqui Vamos ver Mas botar a responsabilidade Dá para o árbitro Da terceira Acho que ele está pedindo bola Acho que é só bola Não é isso? Só bola? Acho que é Não sei Não Acho que não é só bola Ele chamou Ele chamou para alguma coisa Quer conversar alguma coisa Eu não sei se é questão Se teve um contato aqui Do Ele foi tirar uma dúvida Com Acabou? Deu out? Deu out Ah Fall ball Fall ball Acho que eu entendi Ele foi perguntar Para o cara da terceira Se houve contato com o Bastard Acho que foi isso Que ele está aqui Ah bom Então tá Entendeu? Ele foi lá tentar Esclarecer Se havia A vida mesmo Acontecido O contato E parece que o O hábito da terceira Concordou Falou que era isso mesmo Aí ele voltou Mandou voltar a jogar Então o Almeida está batendo ainda Então nós não temos O jogador na segunda base Então Então o jogador na segunda base Nós não temos É isso? É não Não tem jogador nenhum Na verdade É o camisão de 64 Mário Almeida então Vai para o Bastard Strike out Strike out E aí a equipe Vamos ver se deu certo Tá então A equipe do Salvador Consegue a vitória Nessa segunda Nessa parte alta Da terceira entrada Conseguiu Não na segunda entrada Agora que tem Encerramos agora A segunda entrada Parte baixa da segunda Parte baixa da segunda Então tá até a equipe Encerrado para o Cala de Game A equipe do Salvador Para o Cala de Game Diferença Superora nove pontos Na segunda entrada Conforme o regulamento Da competição Conquista a vitória E vai descansar um pouquinho mais cedo É bom isso aí Para a equipe descansar Para o B né O A sofreu bem mais Sofreu? Eu não sei nem dizer Se foi sofrimento Que eles deram uma surra Na verdade Maltrataram o Natal Solare Mas cansaram bem mais Do que o B Soaram bem mais que o B Ah não Fazer Bater também cansa Como diria Com certeza Um do MMA lá Bater também cansa Como diria Mas tá ali então Encerrado o segundo jogo do dia Eu acho que conseguiu compensar Um pouco o horário Da outra partida Que andou demais Sim sim Agora nós conseguimos Dar uma encutada aí Vamos ver agora Como é que fica isso aí Da Equipe A então Se há a recuperação Agora do Do tempo Das partidas E tá aqui a equipe Então as duas equipes Então do Salvador A primeira ganhou de 25 a 0 Da equipe do Solaris No primeiro jogo E agora 10 a 0 Se quer uma corrida Levou Levou As equipes do Salvador Salvador Na verdade eu tenho a impressão Assim que como o jogo Acabou tão cedo O Náutico não teve nem Tempo de mostrar O que ele queria fazer Exatamente Uma pena Então tá Mas regra é regra Regulamento da competição Todo mundo concordou Paciência Agora O que que nós temos depois Nós temos depois É vermelho O Atlético de Beisebol É ao vivo E com exclusividade Aqui no Travinha Esportes Travinha Esportes Todos os esportes Em um só canal